Efésios capítulo 2 é um capítulo espetacular e é mais espetacular ainda quando lembramos que Paulo escreveu estas palavras quando estava na prisão. Ele poderia ter palavras de reclamação, palavras de revolta, mas Paulo escolheu escrever palavras de esperança, palavras de ânimo. O capítulo pode ser resumido em seis verdades profundas, numa sequência espetacular que demonstra o amor de Deus por todos nós. No passado, sem Deus, vivíamos longe dele e éramos filhos da ira, sem esperança e sem rumo na vida. Estávamos mortos espiritualmente. Mas Deus nos encontrou, Deus nos deu vida em Cristo. Deus perdoou os nossos pecados por causa do seu imenso amor. E isso ele fez não por nossos méritos, mas porque ele é bom com cada um de nós. Por isso, amigos, devemos lembrar que somos salvos pela graça, como o dom de Deus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, de tal forma que ninguém deve achar que tem algum mérito na sua salvação. Porque somos salvos, e como resultado de sermos salvos, devemos praticar as boas obras que Deus quer que nós pratiquemos. Tudo isso mostra que nós não somos mais estrangeiros, nós somos cidadãos do reino de Deus, somos membros da família do Pai Celestial. Finalmente, tudo isso é possível, porque Cristo é a nossa única e suficiente rocha da salvação. Amigo e amiga, ninguém precisa ficar longe do Pai. Sabe por quê? Porque tudo já foi feito para que você e eu desfrutemos da salvação. E para que, sendo salvos, vivamos a vida que Deus quer que nós vivamos. Portanto, levante os olhos, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus pela salvação. Bençãos do Pai para você no dia de hoje. O Pai para você no dia de hoje.